E aí galera, beleza pura? Começando mais um vídeo aqui no canal da RaiTorque, tudo sobre carros e mecânica. Segunda-feira e o pátio tá bonito. Hoje tem bastante coisa interessante, bastante desafio, né? A gente vai dar sequência aqui nesse THP, né? O THP aqui que vai receber kit de corrente, tá com problema de pressão de turbo também, não tá alimentando bem, o carro não anda, acende luz de injeção, complicado. Por falar em luz de injeção, quem tá acendendo luz de injeção também? Aqui ó, UPzinho, TSI, com noventa e poucos mil quilômetros rodados, também acendendo luz de injeção. E a gente tem também um Renault, cara, um Renault que tá ali uma Duster 1.6, com aquele motor que eu curto muito, que é o K4M. Motorzinho K4M, fez manutenção, o pessoal é de Uberlândia, fez manutenção e depois que fez a manutenção, o carro não ficou legal. Parece que na troca da correia dentada pode ter ficado fora do ponto. A gente conseguiu ter mais ou menos ideia pela pressão do coletor. Então a gente vai confirmar isso depois e a gente passa pra vocês. E aí, Alexandre, beleza? Pura? Animado? E aquele Opala lá? Nós vamos montar ele. Vamos montar? Um dia, fica pronto? Logo, logo. Vamos lá. Aqui, o motor THP. Aqui tá olhando o manualzinho da ferramenta. É isso aí, né? A gente nunca... A gente acha que sabe tudo, não sabe, né? Tá aí o manualzinho da ferramenta. Aqui, já tá sem corrente, sem polia. Tudo bonitinho. A ferramenta montada, que é muito importante usar a ferramenta aí por causa da fazagem do motor. Se ficar um fio de cabelo fora, pode acender a luz na injeção. E aqui, ó, peças genuínas, né? Tudo original. Olha só que coisa linda, ó. Ó. Os guias, as correntes, a corrente de distribuição. O que vem aqui dentro? Retentor. Retentor, cara? Olha só. Vem protegido, hein? Olha, com aplicador e tudo. Sim. Olha que debauchado, galera. Aqui, ó. Ah, menino. Essa é a ferramenta? É. Não, essa aqui é a peça do carro e a ferramenta é essa aqui. Ok. Muito bom. Todas as polias, a corrente. Tá tudo aqui, ó. Olha que maravilha. Trabalhar assim é bom demais, né? Vai com a válvula ali tudo. Ah, a válvula lá que tá dando o BO, né? É, chegou aí. Aqui, pessoal. Essa válvula aqui, ó, tá dando o BO lá, ó. Essa válvula tá com problema. Então, a gente vai resolver o problema do carro, tá? Essa válvula, pessoal, ela vai aqui, ó, por baixo do coletor de admissão, tá? Como é que eu aprendi, ó, muita coisa desse carro. Como é que eu aprendi de verdade coisas sobre o THP? Com o Anderson, tá? Lá da Undercar. O cara já me passou tanta dica, tanto macete, que eu digo pra vocês. Se você tá com um Peugeot, um Citroën, com um motor THP, e já tá assim, puxa vida, cara, não consigo mais resolver. Leva lá que a gente vai matar em poucas horas, ele vai matar o defeito pra vocês, tá bom? O cara conhece de verdade dessa linha de veículos. Então, tem mangueira também, né? Aquela mangueira. Ó, nossa, tem que ser cara, hein? Olha a tampa, a tampa atualizada. Aí é show, hein? Vai ficar padrão. Olha, nessa pegada que a gente tá trabalhando aqui hoje, eu vou falar, dá até gosto, galera. Ali no Peugeot, peças genuínas. E aqui no upzinho, o dono trouxe uma cesta completa de peças genuínas também. Dá uma olhadinha. Ó, a nota fiscal tá aqui. 2.170 que ele pagou. Mas aqui, galera, 2.170, ele comprou peça que não acaba mais. Olha só, comprou óleo do motor, fluido de freio, todos os filtros, filtros, velas, guarnições, a correia dentada, o tensor da correia dentada, que eu acho que vai estar aqui o rolamento. Esse aqui deve ser do tensor, quer ver? Olha aí. Tensor de correia dentada, o móvel e o de apoio. Os parafusos de torque angular. A gente tá aqui, ó, tem mais, aqui tem mais guarnição. Que isso, galera, caprichou, hein? O que mais tem aqui? Olha só, o rolamento da embreagem, kit de embreagem genuíno. Correia de acessórios. Puxa, eu acho que tá faltando aqui só o parafuso das polias, que eu não tô vendo. Parafuso da polia, o parafuso de apoio, o parafuso de fixação das polias. Só isso que talvez a gente tenha que providenciar. Então, aqui, ó, o aditivo já pronto uso, tá? O aditivo pronto uso, G12, que você tem que utilizar, viu, galera? Esses motores modernos não dá para abrir mão mais do etileno glicol, tá? Fiz um curso bem avançado aí disso. Motores em alumínio, esses motores modernos não dá para ficar sem etileno glicol. E aqui o genuíno é feito por quem? Tirreno, aqui, ó. Tirreno, indústria. Então, para quem quer saber, quem fabrica o produto original, né? O genuíno, é a Tirreno, tá bom? Tirreno, já mostrei isso várias vezes aí, já falei no meu canal há anos que eu já venho mostrando. Mas é só para o pessoal ficar sabendo aí. É legal a gente mostrar quem faz. Aqui no caso do óleo, ó. Ah, agora quem é que faz o óleo original da Volkswagen? Quem atende a norma 508, 509? Tá, agora é a Shell, né? Aqui atrás tem escrito Shell e aqui na frente tem o símbolo aqui da Shell. Pô, legal, né? Bom, para incrementar o nosso vídeo de hoje, vamos praticar uma picaretagem, ó, não é? Pô, picaretagem faz parte do ambiente de alcina mecânica, não é isso mesmo? Os mecânicos aí para imprensa especializada são todos picaretas, não é isso? É, bandido, né? Troca peça desnecessário, né? Manutenção preventiva não existe no vocabulário deles, é só quando dá barulho, só quando dá problema é que troca, não é isso mesmo? É cada uma. Bora lá, vamos ver uma manutenção preventiva aqui que eles vão ficar de arrepiado, de cabelo em pé. Vamos lá, o dono desse up trouxe um kit de embreagem, essa caixa aqui, esse kit aqui, ó, 04C 141015M é um kit de embreagem, ele quer trocar desse carro aqui, o carro tá legal, o pedal da embreagem tá um pouco mais pesado do que o normal, não tá fazendo barulho, mas ele quer trocar, né? Aí vem aqui na oficina dos caras que gostam de fazer empurroterapia, né, e aí nós vamos trocar, né? Ele comprou a peça, tá pessoal? Não foi a gente não. Mas será que de fato esse carro precisa trocar a embreagem? Será que vai ter alguma diferença quando ele trocar? Vamos ver, vamos ligar aqui o nosso, o nosso, a nossa balança, né, aqui, vamos mudar a unidade para aquilo e vamos ver, vamos fazer aqui o teste juntos? Vamos lá, eu vou segurar aqui na nossa câmera e nós vamos posicionar aqui no pedal, ó, ó, nesse quadradinho aqui, ó, tem o primeiro e o segundo aqui, ó, de baixo para cima, tá? Vamos colocar e empurrar. Ah, não registrei o pico. Tem que colocar o pico. Vamos lá? Vamos lá! Ah, 16.42, 16.42, o que eu faço? Eu zero e faço de novo, para ter uma redundância no teste. Aciono. 16.23. Então está na faixa de 16 quilos que eu tenho que ter na minha perna aqui, na hora que eu estou acionando o pedal da embreagem, está me exigindo 16 quilos de força. Será que com a embreagem nova isso muda? Vamos descobrir. Renault Duster com motor 1.6 K4M, consumo elevado e mau funcionamento depois de troca de correia dentada, monitorando aqui a nossa pressão do coletor com motor em temperatura ambiente, temperatura normal de funcionamento, a gente está próximo aqui dos 335, tá bom? 335, vamos ver em milibar, tá bom? Então, essa é a pressão do coletor agora com a suspeita de estar fora do ponto. Vamos ajustar, ver se realmente está fora e depois mostrar para vocês. Ó, vamos ganhar um dinheiro fácil aqui do cliente, hein? Vamos falar que tem um defeito no turbo, o que você acha? Fala que a turbina está ruim. A turbina está ferrada e a gente vende a turbina para o cara. Nossa, tem uma ousadinha aí para vender? Ganhou semana, né? Aqui, meu, vamos ganhar um dinheiro fácil. Está acendendo luz de injeção, o carro está sem potência, que ele falou que não está com a mesma potência do outro carro dele, né? Fácil, hein? Esse dinheiro vai ser fácil, hein, galera? Fácil. Brincadeira, né, galera? Deixa eu mostrar para vocês aqui a bronca. Como é fácil ganhar dinheiro se a oficina for desonesta? Esse carro está perdendo potência, acendendo luz de injeção, trazendo um desespero para o dono do carro. Se a oficina for desonesta, ela pode simplesmente falar, eu tive que trocar uma peça. Cara, na verdade, pessoal, aqui está faltando a guarnição. Só isso, a guarnição que vai aqui, ela faz a vedação, só isso. Na hora que o turbo carrega, que pressuriza, está perdendo pressão aqui, porque é tudo em plástico, né? Tudo precisa de borrachinha. Talvez quem deu a manutenção aqui anterior, tem que ter uma borrachinha igual a essa daqui, ó. Tem uma dessa aqui e uma aqui. E aqui está sem. Então, é só colocar a borrachinha e vai resolver o problema do cliente. Muito bem, uma inspeção aqui no volante do motor, para saber se está tudo bem. Acho que não vai ser necessário mexer no volante, tudo ok. E agora é vir com a embreagem nova, hein? Aqui no THP, corrente montada, tampa também montada nova, já atualizada. E a válvulazinha já está lá atrás? Ainda não. A válvulazinha vai ficar por último. Vai. Válvulazinha. Está achando que esse bichinho vai ficar top da galáxia, hein, pessoal? Já estamos voltando aqui com a transmissão para o lugar. E como eu já disse, esse carro veio do Rio de Janeiro, né? É um carro de região litorânea. Deixa eu mostrar alguns pontos importantes para você que vai comprar um carro da região litorânea. Olha só. Essa oxidação, né? Esse ferrugem que dá, olha só. Olha a quantidade, olha como que é em ferrugem. Olha essa parte aqui, ó. No agregado, olha como é que chega a atacar com força. Olha. Olha esses braços oscilantes como é que estão. Isso tudo é ataque. A famosa marizia, né? Aí você vai ver se aqui fosse um sistema com uma chapa pior, estaria tudo perfurado aqui, ó. Ó, quebrou, cara. Você viu o quê? Está quebrado. Deixa eu ver se a gente consegue. É, quebrou aqui, ó. Acaba perdendo esse ponto de fixação. Você vai vendo aqui, está quebrando, ó. Quebrando. Aqui atrás, olha só como é que tem bastante ferrugem também aqui no eixo. Né? Traseiro. Olha a quantidade. Olha como é que a marizia ataca. Sem dó. Né? Olha aqui. Cabulhoso. Que caretagem já rolou aí? A embreagem desnecessária? Que caretagem feita aí, ó. Então a embreagem já está conectada, né? Tá. Então vamos ver aqui, hein. Vamos lá, pessoal. Equipamento. O carro está aqui no elevador. Deixa eu... Pronto. Vamos de novo. Não é aqui na ponta, é aqui, ó. No meio, aqui, ó. Nessa segunda. Vamos lá. Caramba. Onze. Mesmo assim porque eu esbarrei lá no fundo. Deixa eu zerar ele de novo aqui. Zero. Eu posso esbarrá-lo no fundo igual eu fiz aqui agora, não. É aqui, ó. E vem aqui. E vem de novo. É isso aí, ó. Dez. Dez ponto dezesseis. Dezesseis. Mais uma vez. Mais uma vez. Zera. Vem aqui. Aí, ó. A diferença é grande, né, pessoal? Bem grande, né? Quanto estava dando antes? Dezesseis? Quanto que eu falei que estava dando, ô? Dezesseis. Dezesseis? É. Dezesseis quilos? Puxa vida. Seis quilos a mais. A menos de força aí que tem que fazer no pedal. 90 mil quilômetros, né? Está fazendo essa revisão aqui. Alguma coisa preventiva, mas também encontramos alguma coisa de corretiva. O que é manutenção corretiva? É quando a peça está com problema. A caixa de direção desse carro está com folga. Dá uma olhadinha aqui. Os meninos gravaram no celular. Olha a folga dela aí. Cabuloso, né? Pois é. A caixa de direção aqui é uma caixa de direção mecânica, né? Com assistência elétrica na coluna. Então, a caixa de direção propriamente dita, ela é mecânica. Não é uma caixa tão cara como uma caixa hidráulica seria, né? Então, ela está com folga. Vira aí, né? Cabuloso. E aqui a gente desmonta sempre os tambores, né? Para poder verificar. Nós estamos com vazamento de óleo aqui em um dos cilindros. Muito bem. THP funcionando sereno. Sereninho. Lindamente. Aqui eu estou com o scanner colocado aqui, né? Montado aqui no carro. E vamos ver se a galera sabe o que eu estou monitorando aqui. Deixe nos comentários. Por que eu estou com quatro parâmetros aqui monitorando nesse gráfico? Deixe nos comentários aí. Vamos ver se no próximo vídeo a galera acerta. Está escrito aí, né? Vocês estão vendo que é o tempo de injeção, né? Pois é. Mas o que eu estou diagnosticando aqui nessa tela? Hein, senhoras e senhores? Deixe nos comentários. Muito bem. Vou chegar ao final desse vídeo e eu não posso deixar de falar para vocês da nova aquisição, né? Galera, a gente zoa, 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 mas eu acabei pegando mais um. Meu terceiro UP TSI. Peguei esse daqui. 2020. Com 1.500 quilômetros rodados. Plástico no painel. Depois eu vou apresentar ele para vocês. Vou mostrar como é que ele está. Zero. Imagina um carro zero quilômetro. Estava guardado, parado. Por causa de pandemia, home office. A pessoa não está nem usando mais o carro. Então falou, ô DG, quer comprar? Falei, ah, manda para nós. Está aí, zerado. Acabei de preencher o recibo, fazer a transferência. Então agora sim eu posso falar que é meu. Então está aí o UP TSI. Beleza? Um abraço. No próximo vídeo a gente dá sequência nessa manutenção que está rolando aqui. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.